O Cão Falante O Cão Falante Versão Brasileira Vela Arte, Rio Ouvintes da Caporque, fiquem ligados no nosso concurso especial para o Resort de Esqui do Monte Pork Valley. Ao ouvirem o ronco do porco, o primeiro que ligar, ganha uma viagem para seis. O Cão Falante Resort de Esqui do Monte Pork Valley, 100 trilhas, oito pistas e este ano um novo berre máfio. Começa bem no topo da montanha, a pista mais radical de todas. Johnny vai ganhar nesse concurso. Com o DNA desse fio de cabelo que tiramos do travesseiro do Gil, vamos criar nosso próprio Gil como produtor de fone. O meu ganho de um concurso para ir ao Resort de Esqui do Monte Pork Valley. Ligue de 30 telefones e você vai aumentar nossa vantagem de 30%. Processo de clonagem completo. Pronto. E aqui está o Gil. Um gato. Que não gosta da gente. Não, Johnny. Preciso de todos os telefones para as teleconferências que tem as 10, 10 e 30, 11, 11, 15, 12, 13, 4 e 2. Traz a música. Esquece, amorzinho. Eu não vou cair de jeito nenhum no seu olhar carente. Pode levar, leve todos, mas não me olhe assim. Assim que ouvir o ronco do porco, a gente tem que ligar rápido para a rádio. Já temos o vencedor. Eu venci. Legal. Não. Que bom que você ganhou, Johnny, mas não podemos parar o que estamos fazendo para ir esquiar hoje. Tá bom, eu levo você. Mas você tem que convencer suas irmãs a irem, porque não vou deixá-las em casa sozinhas depois da série de explosões de ontem. Óculos anti-olhar triste do Johnny. Bloqueei um 100% dos seus raios tristes. E não vamos ao resort de esqui, porque acabamos de pegar uma amostra do cabelo do Gil de uma escova que nós achamos no quarto dele. Processo de clonagem completo. E isso é uma escova de cachorro. Se concordarem em ir ao Monte Pockbelly, eu vou convidar o Gil para eu poder deslizar no Bear Moth e vocês pegam a amostra de cabelo. Johnny, bro, eu tô louco pra deslizar no Bear Moth. Falaram que é o máximo. Amostra de cabelo, lá vamos nós com nossas pinças biônicas. E não esqueçam dos capacetes. Ah, qual é o plano B? Seca só. Alguém amarelou. Isso é tão vergonhoso. Nunca vai acontecer comigo, porque eu nasci pra descer na pista de Bear Moth e nada vai me impedir. Então a gente se vê lá embaixo. Cadê mais? Vai com calma, pirralho. Essa trilha tem classificação NK13 e crianças não descem desacompanhadas. Maestro? Garoto, sabe quantas crianças com menos de 13 anos me lançam esse olhar por dia? A Trulia diz que... Eu sou imune. Embora eu tenha gostado do seu tipo de música, Tchaikovsky. Beethoven. É, eu posso? Eu sou um adolescente com um raro distúrbio capilar. Ah, tá. Você pode ir. Ah, tá. 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 Tá legal. Eu devo ter merecido essa. Nós tínhamos que ir juntos. É, eu não vou deixar você de novo na pista. Você só tem que usar aquele onerzinho com seu pai e fazer ele ir com você. O Pissarinho Bionico Ladrão de Cabelo. O Bico de Titânio pode quebrar os capacetes mais duros e vai extrair uma amostra do cabelo do Guil. E ele só vai desconfiar de que foi atacado por um passarinho doido. Preparar. Apontar. Ai, desculpa. Ainda estou aprendendo a esquiar. Vamos esquecer os biônicos. Você consegue, querido. Você consegue resistir ao olhar. Ai, esquiar no Bear Moth. Não. Só uma descida no Bear Moth. Uma. Eu sei. Eu disse que íamos ficar juntos, mas o Bear Moth é incrível. Eu ainda estou tremendo, só de... Tá legal. Eu merecia. E eu tenho outro plano. Vamos esquiar no Bear Moth. Eu e você vamos pelo bosque que circunda as pistas de esqui. Pegamos a pista de Bear Moth no meio e descemos a partir de lá. É genial. Exceto pelo cartaz que diz cuidado com os ursos. Não tenha medo. Os ursos hibernam nessa época do ano. E além disso, eles são burros. Os ursos são tão burros. Atenção, esquiadores de Monte Paul, Bear Moth. Essa é a última descida do dia e sua última chance de esquiar no Bear Moth. Ah, não. Tem que aproveitar agora. Tem sim, Johnny. É incrível. Três quilômetros e meio de curtição na neve com lombadas radicais e que acaba com um salto super maneiro e que você sente como se estivesse voando. Tô sentindo que você tá meio frustrado. Eu acabei de bolar como passar pelo capitão de esqui e descer o Bear Moth. Segure a ponta dessa corda no outro lado da pista. Aí, quando o Kill descer, vamos fazer ele cair, tirar o capacete dele. Então eu corto um tuco do cabelo dele. Finalmente, vamos ter o nosso próprio Kill. Não vai machucar ele? Não acha que está ficando louca? Eu já fui mordida por gatos. Em seguida por cachorros, atropelada por um esquiador e cada na cabeça por um passarinho biônico. E eu vou conseguir essa amostra de cabelo! É uma loucura temporária. Ah, então eu topo. Johnny, você conseguiu. A gente se vê lá embaixo, Bruno. Não na minha frente. Pela última vez. Sai da minha montanha. Você não pode me enganar, porque eu sou o capitão de esqui e ninguém me passa a perna. Esta é a minha montanha. Minha montanha. Ok, ele já foi vencido. Agora, pé na tábua. É hora de esqui. A gente se vê lá embaixo. Nem pensar, Johnny Bro. Ele está vindo. Este carro. E geralmente é nessa hora que se forma a bola de neve gigante. Agora eu te peguei. Mas eu não contava. Estamos bem. Estamos todos salvos. É, mas a descida ainda não terminou. Muito bem. Acabou, esquiadores. O monte de pork belly agora está fechado. Muito bem. Só precisamos encontrar as crianças e o duque e voltar para casa. Ah! Olha eles aí. Se divertiram? Eu desci o Bermoth como ninguém jamais havia descido. E nós temos um cabelo do Gil. Viva! Obrigado por terem ido comigo. Obrigada por nos levar, porque com este fio de cabelo nós vamos finalmente ter nosso próprio Gil. O que é o Bermoth? O que é o Bermoth? Tá, já entendi. Johnny vê o monstro do Porkness. Olá, verão. Olá, onda de calor. Uma brisa fresca está batendo se você tem um ventilador. Não tem como estancar o calor. 35 graus. Tudo bem. Piscina da cidade. Lá vamos lá. Para a praia. Para os guichos de água do nosso quintal. A adutora estourou. Não tem água. Tá, desistimos. Desculpe. Vocês vão ter que ficar aqui e fazer uma sauninha. Não existe nenhum lugar em Porkbelly onde um garoto, o seu cachorro e suas irmãs chatas façam se molhar, se molhar. Lago Porkness. A água é fria, refrescante. E olha, uma corda para a gente se balançar. Esse monstro vai demorar a gente. E turistas? Eu espero que todos estejam se divertindo e aproveitando o exclusivo cruzeiro do Plink. E preparem-se para dar uma olhada no famoso monstro do Lago Porkness. Não pense nisso, Johnny. Ninguém vem ao Lago Porkness há anos porque tem um homem e um cachorro comendo criaturas aqui. Ah, por favor. O monstro do Lago Porkness é um mito. A ideia de que um antigo plesiosauro ficou preso no lago é uma impossibilidade científica. E não se esqueçam de comprar muitos souvenirs do monstro do Lago Porkness para você e sua família na superloja do monstro do Lago Porkness de Plink-Turisberg. Viu só? O monstro tem uma loja de presentes famosa. Se ele tem uma loja de presentes, deve ser real, né? Quem me acompanha, beleza, vamos para casa. Fazemos o seguinte. Vocês duas pulam no lago, nadam e se saírem vivas, isso prova que o monstro não existe. Estão com medo? Vocês disseram que era um mito impossível e está a 37 graus aqui fora e nós vamos morrer com esse calor super quente. Com a nova câmera e o equipamento sonar, vamos provar a cidade que o monstro do Lago Porkness é apenas uma mistificação. Então entrem na água. É seguro. Vamos balançar na corda. É ruim de eu entrar nesse lago. Eu sei que você é meio pastor, mas você é meio frangote também. Fique aqui me esperando e me observe. Agora eu sou o Tarzan! Você me enganou, hein? É, mas relaxa. Não existe esse tal de... O monstro do Lago Porkness! Viu? Nenhuma criatura no radar. Só vida vegetal e pneus. O que era aquilo? Trabalhou muito bem, Hall. Isso vai fazer esses turistas acreditarem e abrirem o bolso. Ah, o monstro do Porkness é mecânico. E esse Flink metido está usando a lenda para ganhar dinheiro. Ih, está privando as crianças de aproveitarem para nadar e se balançar sobre o lago. Qual é o plano dessa vez? É simples. Eu aperto esses botões coloridos para fazer o monstro de mentira deslizar para a margem. E aí todo mundo vai ver que ele é falso e vai expulsar o Flink da cidade. Vamos poder nadar. O botão vermelho, não! Nunca se aperta o botão vermelho. O botão vermelho é mau. O botão verde é bom. Estação de lançamento do monstro? Trilhos de metal? Eu sabia que era uma fraude! Mas ainda temos que encontrar o monstro falso, exibir ele e provar mais uma vez que somos geniais. Eu queria saber o que esse botão azul faz. O que está acontecendo? Isso não estava nos planos. O monstro vai demorando a gente! Alguém quer se socorro! Pensem bem, homens. Não tem nada que a gente possa atacar, explodir... Como é que é? O monstro do lago parece que o monstro do lago não emergiu muito gentilmente. Verdade, mas isso quer dizer que os militares vão chegar, explodir o monstro e aí a gente vai poder nadar. Vamos comidos pelo monstro! Procure a alavanca abridora de boca e a alavanca quebra a boca! Deixa eu tentar o botão vermelho. Não! Um joystick que não está quebrado. Vai lá, sacanoto! Aê! Legal, eu sei que ele gira essa coisa. Módulo de reversão. Viu? Não disse que os militares iam aparecer para destruir o monstro? Só tem um probleminha. Nós estamos dentro do monstro! Não esquenta. Vamos despistá-los. Não há necessidade de alarme. Vocês podem assistir à empolgação do monstro na segurança da minha superloja do monstro do lago Bordenes. Ah, e comprem muitas lembranças enquanto estiverem... Os militares nunca atirariam numa loja de souvenir cheia de gente. Lançar minges! Recuer! Não há razão para esse! Alave! Eu duvido que encontrem a gente nessa floresta fechada. Limpe a floresta! Termulhando! Os militares não vão atirar na gente numa área altamente populosa! Atirem na área altamente populosa! Cone! Tá legal! Eles não atirariam mísseis mortais onde as crianças brincam! Terra das Crianças Atirem onde as crianças brincam! Continuem atirando! Eles querem mesmo destruir o monstro! Mais rápido! Vai mais rápido! Vamos voltar para o lado! Onde está aquele monstro fajuto? Pra onde ele foi? Quem se importa? Nós temos a prova! Novo plano! O monstro salta por cima da represa nós nos ejetamos no último segundo e não seremos explodidos! Daí o monstro some e nós vamos nadar para sempre no lago Pockness! Beleza! Como é que a gente faz isso? Eu não faço a menor ideia! Faz alguma coisa senão a gente vai se estravacar e explodir! Não vou botar o vermelho, não! Mas só sobrou ele! Estamos mirando a represa, senhor! Volta! E renda o botão vermelho! Me amarro em botão vermelho! Meu monstro e minha superloja já eram! Já eram! Não existe mais monstro! Que bom! Com a falta de cuidado dos militares os foguetes deixaram o lago Pockness divertido de novo! E agora todos nós poderemos nadar sem medo! Ai, são as criaturas do lago Pockbelly! Ai! É, mas não esqueçam de comprar suas camisetas da criatura do lago Pockbelly! Por que vocês estão correndo? Temos provas de que não existem monstros nesse lago! Existe sim! Vocês duas! Atirem meus explosivos favoritos! Essa não! O monstro do Pockness está arrebentando! Continue atirando! Voce vai te ensay? Tirem! Legenda Adriana Zanotto